COSMOLOGIA BÍBLICA Aconteceu que, depois de Enoch ter falado com os filhos, os anjos os levaram em suas asas ao primeiro céu E o puseram nas nuvens, e aí eu olhei, e olhei outra vez, mas parou alto e vi o éter E eles me puseram no primeiro céu, e me mostraram um grande mar, maior que o mar da terra Enoch usou tecnologia angelical para viajar no espaço-tempo Os filmes de ficção científica apontam de maneira subjetiva viagens intergalácticas Tornando a realidade em ficção, e mostrando de maneira subliminar a aqueles que estão despertos Por ter seu corpo revestido de carne, não seria capaz de manter a respiração a nível estratosférico O profeta Ezequiel, relata em sua visão, rodas Os anjos utilizam de veículos de locomoção celestiais, para fazerem viagens no plano físico e celestial A Bíblia relata carruagens celestiais, como nas viagens de Elias e o próprio Enoch A Bíblia relata carruagens celestiais, como nas viagens de Elias e o próprio Enoch E comeu? E comeu? E comeu? Amém. 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 É que eu seja levado. Peço que haja a porção dobrada Do seu espírito sobre mim, Café É difícil o que me pede, Eliseu Mas se você vir O momento em que eu for tomado de você Seu pedido se realizará Se não me vir Não será atendido Se não me vir Se não me vir Se não me vir Se não me vir Meu pai Carros de Israel e seus cavaleiros Se não me vir Se não me vir Onde está o Senhor? Deus de Elias O espírito de Elias repousa sobre Eliseu Se não me vir Se não me vir Se não me vir Se não me vir As hostes celestiais Interagem através de mim, se não me vir 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 Se não me vir